avançado neerlandês confiante para o encontro da segunda mão no Estádio da Luz, que acontece a 7 de março. No Alang, avançado do Club Bruges, não deita a toalha ao chão após a derrota da formação belga, em casa, contra o Benfica para a Liga dos Campeões. Em declarações à imprensa local após o jogo, o jogador de 23 anos, um dos mais importantes nós belgas, lamentou o golo sofrido na reta final, mas mantém a esperança numa reviravolta na luz. Para você benfiquista, não perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos encarnados, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Continuando. Nos últimos 10 minutos pensei, se terminaram 0, temos uma final para jogar em Lisboa. Assim fica mais difícil, mas pode acontecer. Basta marcar um golo e as coisas podem ficar fora de controlo. Eles passam a sentir a pressão dos adeptos no próprio estádio. Enquanto tivermos essa chance, temos de dar tudo. Não vou a Lisboa em passeio e quem não pensar assim é melhor ficar em casa, atirou o Internacional pelos Países Baixos, citado pelo Atlantis de Neuos. Não a revelou ainda que está em sintonia com o treinador Scott Parker e agradado com o papel de falso avançado que este lhe atribuiu. Ele fala muito comigo e deixa-me fazer o que eu quero. Pode fazer a tática baseada nas minhas características. Esse papel de falso nova agrada-me. Vê-se os defesas adversários à minha procura e a pensar quem vai atrás dele. E não é fácil apanhar-me. O Benfica venceu o Clube Brusque por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões graças a golos de João Mário e David Neres. A segunda mão está marcada para dia 7 de Março no Estádio da Luz. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.